O juiz federal Sérgio Moro foi uma das autoridades que falou aqui no plenário da Assembleia Legislativa durante o seminário especial da Câmara dos Deputados, que está discutindo alterações no processo do Código Penal. Louvo a casa por disponibilizar o espaço para fazer um debate qualificado. O novo Código de Processo Penal deverá substituir a legislação em vigor há 76 anos no Brasil e vai servir para os futuros julgamentos de crimes no país. A proposição do seminário na Assembleia Legislativa do Paraná foi do deputado estadual Felipe Francisquini. Nós fomos muito felizes de trazer mais esse debate para o Paraná, para que nossos alunos, especialistas e professores possam participar propondo mudanças, propondo sugestões e ideias para que tenhamos um processo penal melhor e que tenhamos um Código de Processo Penal modernizado. Na Câmara dos Deputados, quem propôs trazer o evento para Curitiba foi o deputado federal Fernando Francisquini. É um dos eventos mais importantes para a segurança pública dos últimos anos. Nós devemos votar ainda no mês de setembro uma reforma completa no Código de Processo Penal. O processo penal acaba sendo mais importante, na visão de muitos especialistas, do que o Código Penal. O Código Penal fala sobre crimes e penas. Muita gente acha que aumentar a pena de um crime resolve o problema da segurança pública. Mas, na verdade, quem entende de segurança, eu como delegado da Polícia Federal, que estive em várias secretarias, o cumprimento de pena, a investigação para evitar a impunidade, a força do Ministério Público, a caneta do juiz, é muito mais importante estar dentro do processo penal. Entre as autoridades presentes, estavam delegados da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público Federal que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato. Eu acho importante essa discussão ter sido trazida aqui para Curitiba em função de que muitos aspectos que estão sendo discutidos na reforma do Código de Processo Penal eles ganharam notoriedade na Operação Lava Jato. Então, assim, a presença do judiciário, a presença do representante do Ministério Público e também do Ministério Público Estadual, dos juízes estaduais, é importante para enriquecer essa discussão. Creio que seja importante nós fixarmos algumas ideias e até certo ponto também, na medida do possível, apontarmos situações que, quem sabe, mereçam um novo reexame, porque um código passa à frente e, em particular, eu creio que o propósito principal seja tornar mais ágil, mais rápida a justiça e cumprir o preceito constitucional da duração razoável do processo. Eu creio que essa seja a principal ótica com a qual nós deveríamos nos preocupar com o novo código. Ao final do evento, o juiz federal Sérgio Moro falou sobre o que pensa das mudanças no Código Penal e sobre o debate do tema na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu vim aqui a convite dos deputados para discutir esse projeto do novo Código de Processo Penal. Eu acho que isso é muito importante e também aqui a mesa foi composta por várias outras pessoas qualificadas para falar sobre o tema. E com o projeto de Código de Processo Penal, se pensa que é para falar sobre Lava Jato, mas não é só Lava Jato, é todo o sistema de justiça criminal. Isso envolve tanto crimes, por exemplo, como se trabalham na Lava Jato de corrupção, Lava Jato de dinheiro, mas igualmente, por exemplo, de homicídio. Então é uma grande preocupação que tenha um Código de Processo Penal, que ao mesmo tempo que preserve os direitos de investigado e acusado, mas também seja um processo que permita uma aplicação eficiente da lei penal e que produza justiça. Ao lado do acusado e investigado, se tem também no processo as vítimas, que têm direitos e esses direitos têm que ser preservados. O deputado federal João Campos, relator do projeto de lei na Câmara dos Deputados, disse que vai considerar as sugestões que ouviu na Assembleia Legislativa do Paraná para elaborar o seu relatório final. Foi muito positivo porque eu colhi muitas sugestões aqui de operadores do direito, juízes, membros do Ministério Público, delegados de polícia, enfim, estudantes, com contribuições muito interessantes que eu vou levar para o meu trabalho. Estou já elaborando o relatório, o meu parecer geral, que devo apresentar até o final de setembro, para que em outubro a gente discuta o meu relatório na comissão especial, se for o caso a gente consiga aprovar até o final do mês, para que até o final do ano a gente tenha aprovado esse projeto plenário da Câmara. Legenda Adriana Zanotto